Ao lado da nossa grande primeira tampa, Cidinha, comendo César, César, Hermine e o maior de Cidinha, e o maior de Cidinha, e o maior de Cidinha, e o maior de Cidinha! Ao lado da nossa grande primeira tampa, Cidinha, e o maior de Cidinha! Parabéns, prefeito municipal! Comendo! Ao nosso lado de vice, prefeito municipal! E também ao lado do César, parte dessa grande administração, convido o nosso grande Lucidinha Poregato, uma grande sala de pêra! Comendo, Cidinha! Comendo, Cidinha! Comendo, Cidinha! Presidente da nossa grande tampa, a municipal de vereadores, eu quero convidar! E todos os vereadores que acompanham a Câmara Municipal! Comendo, Cidinha, eu sou o Presidente da Câmara!